O Corolla, após sair da pista, bateu no barranco e capotou. Foi na rodovia na saída de Coronel Vivida para Guarapuava, curva da Flor da Serra. A condutora, que estava sozinha no carro, não se feriu. O corpo de bombeiros esteve no local e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.